salve rapaziada beliongamer na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal e aí o que é que vocês acharam dessa nova dublagem aí vocês estão o que é que vocês estão achando do jogo como é que tá vocês deixam aí no comentário que é que vocês estão achando a nova atualização neste pra gente tá interagindo de boa essa dublagem do bandangue ficou muito monstra eu tô jogando muito 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 com ele por isso que eu resolvi trazer ele aqui e para quem está assistindo minhas lives já deve ter percebido que tá na maioria das partidas eu jogo com ele porque eu quero tá aprendendo mais e mais está jogando com ele beleza eu vou tá trazendo aqui tudo que eu sei a build que tem aqui é minha beleza então é tudo sobre minha opinião tudo meu sem pro play sem nada sem vida e dada pelo moba foi tudo eu que uso e na minha opinião a vida ajuda muito é que mais libera dando com ele que eu já ajustei beleza eu vou comentar os ataques e depois vou comentar vou estar mostrando os ataques e depois as builds depois problema beleza então vamos lá vamos começar pela passiva o próximo ataque de bandangue após cada quatro ataques joga para trás inimigos e causa 120 por cento de ataque físico a esses inimigos que joga para trás até obstáculos serão stunados dura 0.8 segundos mininhos e monstros da selva serão stunados imediatamente o punho de vento de bandangue também tem efeito passivo o punho de vento é a primeira a skill então se você tiver usando a skill vai estar acrescentando também na passiva a passiva seguinte é feita de ataques básicos quatro ataques básicos que após você utilizar o quarto vai dar uma stunada no herói causando um dono maior beleza e se você tiver próximo a uma uma parede ou alguma coisa como você usar a segunda skill normalmente se você usar ele vai estar stunando por mais tempo beleza então preste bastante atenção nisso aí para você não tá errando se você for partir para o ataque básico mesmo normalmente quando você tá um contra um você até aguenta depois de utilizar uma útil utilizando um ataque básico mas tem que prestar bastante atenção para não tá morrendo pelo fato do ataque básico vamos recusar aqui o pernolongo e o patolino bora lá primeiro skill bandangue usa toda a sua força em seus punhos e executa o punho de vento esmagador foi o que eu falei lembra nossa de novo mano cara quer que eu jogo mesmo com ele viu vai rolar não agora não é onde é que eu tava causando 220 pontos de dano físico aos inimigos no caminho e reduzindo a velocidade de movimento deles em 30% porque é tão importante reduzir a velocidade de movimento desses heróis porque assim quando você causar a stunado você vai estar podendo utilizar o ataque básico e eles também vão estar saindo com mais facilidade daquela borda que é a segunda skill a segunda skill o dano do punho de kigong irá disparar o efeito de ataque básico e adicionar um estanque para o punho de cavalaria todos os punhos de vento de bandangue explodem quando atingir os obstáculos deixados por ele causando 155 pontos adicionais de dano físico pronto ele tem dois ataques praticamente que após você atingir com o primeiro soco e se ele atacar alguma parede ou alguma coisa assim como a segunda skill ele vai estar causando outro dano são dois danos beleza então é sempre importante você estar utilizando mesmo esse soco para estar empurrando e quanto para estar stunando ele para poder soltar sua ult junto com a segunda skill beleza agora vamos para a segunda skill bandang avança na direção designada se ele acertar inimigos ao longo do caminho ele irá jogá-los para trás e causar 230 pontos de dano físico a eles deixando um obstáculo no caminho por 4 segundos os inimigos atingidos pelo obstáculo irão sofrer 130 pontos de dano físico segunda ativação remove o obstáculo que ele criou se ele não atingir nenhum inimigo ao longo do caminho o cd será reduzido em 40% aqui é o seguinte ele não vai criar essa parede se você atacar um monstro ou minions beleza vai ser um flash vai estar causando dano inicial que é sem invocar a torre então vai ser um dano até de vez em quando eu até uso para estar me ajudando a farmar mais rápido quando a primeira skill ainda está sendo carregada eu fico acrescentando junto com os ataques básicos para estar fortalecendo isso então uma coisa que você tem que prestar bastante atenção é isso aqui se você não conseguir acertar um herói nunca tente passar na frente de um herói só com como é que eu posso dizer que só vai acertar a ponta porque ele não vai causar o dano empurrando ele precisa ter uma certa distância e proximidade mesmo assim para você estar empurrando e causando aquela aquela pequena parede beleza então você tem que estar treinando esse tipo de coisa várias e várias vezes para você estar pegando de vez em quando eu até erro na hora de soltar o ulti assim passa direto não consigo atingir um herói e solta o ulti no vento então tem que estar prestando atenção nisso na minha opinião você deveria tentar atacar de surpresa normalmente faço muito isso eu me escondo no mato espero os heróis passarem e pulo e já pego eles e presta atenção para ver qual os heróis que estão com o flash se você ver um herói está com flash você usar esse aqui não use a ulti imediatamente use a primeira skill para estar empurrando ele e stunando para ver se ele vai causar o flash assim você não desperdiça sua ulti agora vamos para ulti bandang rapidamente lança seus punhos para a direção designada gerando um punho de vento causando 70 pontos de dano físico aos inimigos várias vezes este golpe recebe efeitos aplicados a ataques básicos e quando o primeiro punho de vento atingir um obstáculo ele explodirá e causar 42 pontos de dano físico durante a execução da skill bandang ganha um escudo que absorve 500 pontos de dano este escudo o torna imune a efeitos de controle de grupo pronto eu costumo fazer a bota de mágica para estar reduzindo esse tempo de controle também mesmo que depois de usar a ulti algum herói possa estar me controlando me segurando beleza então aqui é o seguinte a ulti ela tem que ser usada com bastante cautela para você não estar desperdiçando e ficando desprevenido se você assistir as live aí você vai estar prestando ainda mais atenção no que eu estou falando eu tive uma partida recente contra um herói que tinha um roubo de vida muito alto eu usei uma estratégia porque eu estava com um level mais baixo que ele e não ia aguentar ficar segurando o que é que eu fiz? eu supostamente gastei a minha segunda skill que é a parede e não soltei a ulti e empurrei ele com a primeira skill o que? causando um dano e fiquei no ataque base porque ele estanca o primeiro ataque a skill dá um estanque então fui continuando batendo para estar usando os outros estanques da passiva após fazer isso ele começou a me atacar e estava com regeneração de vida claro eu estava com a build que estava reduzindo a quantidade que ele estava recebendo de roubo de vida mas mesmo assim eu continuei atacando de leve e quando ele percebeu, quando eu percebi que ele estava sem nenhum skill a vida dele estava média, a minha estava um pouco mais baixa que a dele e ele poderia me finalizar o que é que eu fiz? ativei a ulti e a segunda skill já teria carregado então eu segurei ele assim ele não teve chance de fugir beleza? ele já tinha usado todas as suas skills, o roubo de vida já tinha chegado no limite e assim foi que eu consegui eliminar ele isso é muito importante você estar prestando atenção nesse tipo de coisa para estar se desempenhando porque com essa nova atualização muita gente está tendo dificuldade pelo que eu percebi na partida eu consegui me adaptar bem até agora mas a galera está tendo uma certa dificuldade se vocês quiserem eu trago um vídeo específico aí ensinando vocês a estar jogando com essa nova atualização mas aqui é o simples, o soldado vai pela lane do XP e atiradores ou tanque claro, se ele estiver com ele vai pela zona do ouro, beleza? para estar formando as builds mais rápida então aqui é o seguinte, uma dica para a Bandang para você que está nessa atualização é o seguinte você farme bastante os minions apesar que quando você vai pela lane do XP você sempre encontra com dois heróis pelo que eu percebi agora é sempre um soldado e um mago ou um atirador ou um tanque então eu esteja farmando bastante os minions sempre que possível, beleza? para que você esteja pegando um level mais alto no começo de partida pegar minions na jungle vai ser um pouco reduzido o XP porque foi mais voltado para a lane do XP o XP de toda a batalha, beleza? o mid foi bem equilibrado e o ouro da nova lane, que é chamada nova lane do ouro que varia dependendo da partida ela dá 50% de ouro a mais farmando os minions e os monstros naquela lane se você estiver atacando também e fizer um aqueo nessa lane você vai estar aumentando ainda mais o ouro do que de costume e já no XP, cada minion dá um aumento de 50% de XP galera, essa é a dica que eu posso dar dos ataques qualquer dúvida pode deixar no comentário não precisa ficar me xingando aí, me cobrando que nem um bando de demente aí dizendo, ah, faltou isso aqui, faltou aquilo lá meu irmão, pergunte aí na moral que eu respondo porque você está falando besteira não, beleza? agora vou mostrar os ataques pronto, estamos aqui, beleza? eu não estou usando nenhuma build e antes que pergunte, sim eu estou usando o feitiço de caçar porque eu estou utilizando muito por questão de usar a faca da jungle para estar mantendo essa vantagem sobre esses heróis, beleza? na maioria das builds que eu olhei ninguém usa a faca da jungle mas em todas as partidas que eu vi que nenhum herói de bandang estava com faca da jungle nenhum aguentou comigo, beleza? sou sincero mesmo nenhum aguentou de verdade então vamos lá a passiva 1, 2, 3, 4 sacou? empurrou agora olhem com vou dar uma estancada aqui 1, 2, aqui ó empurrei viu? ele vai dar uma estunada quando bate na parede sacaram? agora deixa eu remover aqui colocando mais para perto agora a primeira skill olha os impactos primeiro e só empurrou agora saco o segundo com a parede stun beleza? deu uma estunada como ele é um boot ele não está passando muito tempo no stun mas também o stun não é tão grande assim beleza? a sequencia que eu faço é o seguinte eu bato utilizo a ult que é como de costume quando eu pego de surpresa um herói e depois em seguida ainda dou a primeira skill vamos sair aqui do lord para ele não estar atrapalhando e em seguida já dou a primeira skill para estar stunando por mais tempo e caso o herói não tenha sido finalizado eu estar atacando com meus ataques básicos beleza? porque se você perceber após usar depois de usar isso aqui eu ainda vou dar uma estunada viu? deu uma estunada e ainda tem os ataques básicos que vai ser formado mais rápido a passiva por causa da primeira skill sem contar que isso aqui é muito importante a primeira para estar afastando os heróis dos seus aliados que querem estão precisando de vida e vai ser vai levar uma investida você afasta se esse ataque for batido no aparelho vai ser dois ataques em seguida beleza? agora vamos lá vamos usar as builds para você ver é crítico o cara até perguntou quando eu estava fazendo a live ele fez caramba teu bandango tá dando crítico como é que tu fez isso? eu fiz usar build crítica porque a passiva e a primeira skill quando atingida elas dão um dano crítico bem no finalzinho a lâmina desespero porque estão desesperados por dano a velocidade e essa aqui a última eu estou explicando agora mas eu vou dar uma explicação bem mais longa quando eu for falar sobre as builds essa aqui ela é a minha build alternativa eu fico variando muito entre elas beleza? dependendo do do time inimigo se eu estou precisando de uma defesa mágica se eu estou precisando de um roubo de vida se eu estou precisando cauterizar um roubo de vida beleza? mas eu vou estar usando ela aqui agora veja a diferença do dano olha a diferença do dano que causou final de partida com esse cara aqui meu amigo é melhor eu pedir para desistir logo isso já aconteceu muito eu contra uma galera aí a galera pediu redenção meu time não tinha matado ninguém não tinha matado ninguém eu matei todo mundo na partida em que? uns 8 minutos a partida tem acabado porque eu abri vantagem né? eu abri a vantagem para o meu time então ficou bem mais fácil olha o dano causado olha vocês causando a quantidade de dano como é 70 pontos de dano e atribuído com com as builds a quantidade de velocidade também importa muito beleza? dentro do nada ainda estou causando dano aqui eu estou utilizando o caçar por questão de poder usar a faca da jungle que com essa nova atualização você não pode mais estar fazendo aquela build da jungle sem o caçar não é mesmo? então é sempre importante você estar usando se você quiser mudar para um como eu posso dizer um feitiço de velocidade que é muito tem muito costume de você usar fica a critério de vocês na minha opinião não vale a pena porque você já tem um dano muito alto na ult e ainda mais utilizando a build não tem necessidade disso e para completar você não vai abrir vantagem tanta vantagem assim se você não tiver a faca da jungle agora vamos lá para as builds vamos lá para a explicação das builds antes antes de explicar a beauty eu tenho três coisas para falar uma é na verdade duas é uma coisa só beleza primeiramente aqui é pedir para a galera que está assistindo esse vídeo e lá se inscrever no canal do meu mano que está junto nessa caminhada aqui bem desde o comecinho do canal foi ele que me incentivou a estar criando o canal que é Garudas Game PK vou deixar o link dele aqui na descrição para você ir lá e meu novo mano que também está começando a fazer vídeo de MOBA aqui que é o Thread Mobile vou deixar o link também aqui para você estar se inscrevendo lá no canal deles vai lá e deixa essa força para estar fortalecendo e... outra coisa é estar mandando um salve aqui para o Jadson beleza ele pediu aqui para adicionar ele no jogo adicionei e a gente vai estar batendo essa partidinha beleza então salve mandado beleza mano é nóis uma coisa para ressaltar não fica aí nos comentários falando água dizendo que ah que isso aqui para fulano de tal que isso aqui não serve não sei o que meu amigo eu estou ajudando a galera que está iniciando aí então por favor não fique falando água aqui nos meus comentários não porque eu não vou nem ter o trabalho de responder beleza eu estou trazendo informação aqui para estar ajudando a galera aí vez em quando assim tem um cara num vídeo ah somem fulano de tal somem mama os cara não quero saber meu amigo não quero saber se você é meio você sempre tem essa sua opiniãozinha aí para estar dando para estar criticando no vídeo e é justo no vídeo que a galera está elogiando eu não entendo não sei qual o problema então não veio falar água no meu ouvido não agora vamos para a build primeiro é a cemitarra de águia como eu estava explicando que para estar abrindo essa vantagem na partida de acordo com o farm ela aumenta 30 de ataque físico e 15% de penetração de armadura e 50% de dano ao monstro sem contar tudo o que ela aumenta que é reduzir a velocidade de ataque do monstro é aumento de XP aumento de ouro aumento de HP sempre que você farmar então a dica principal é você estar usando o caçar não esqueça porque essa build não vai funcionar por causa da nova atualização acho até um pouco chato por assim dizer mas assim é que bom que eu balancei a partida a próxima é a bota defesa mágica por que bota defesa mágica você pode estar usando bota física aí também dependendo do time adversário se o dano for muito físico ela aumenta 22 de defesa mágica e 40 de velocidade de movimento e a passiva única é reduz o tempo de controle em 30% eu sei que ele tem a ult mas sem a ult ele não tem aquele efeito que fica imune a todo o controle então é bom você estar com isso aqui preparado a próxima é a furo do guerreiro selvagem como o cara falou que caramba jesus mano ta causando muito dano crítico olha aqui porque que ta causando dano crítico aumenta 65 de ataque físico 25% de chance de dano crítico e 40% de dano crítico adicional passiva única condenação causar dano crítico aumenta o ataque físico do herói em 5% por 2 segundos essa é importante associando o crítico e a lamina do desespero porque a passiva sempre que você causar um dano crítico vai ta aumentando o ataque lamina do desespero aumenta 160 de ataque físico e 5% de velocidade de movimento atacar unidades inimigas com hp abaixo de 50% aumentará o ataque físico do herói em 25% dura 2 segundos tem efeito antes do dano ser causado lembra que quando eu tava explicando os ataques eu passei e disse que quando eu tava lutando contra um herói que tava com roubo de vida muito alto e eu tava com a vida descendo e depois eu consegui causar um dano maior porque a passiva da lamina do desespero foi ativada sem contar que ainda a defesa da minha ultimate ela fez com que eu tivesse ainda mais vantagem a próxima é o caçador de demônios aumenta 35% de ataque físico e 25% de velocidade de ataque ataques básicos causam 9% do hp atual do alvo como dano físico extra até 60 contra monstros e selvas e minion beleza? a passiva única cada ataque básico concede 3% de roubo de vida físico por 3 segundos acumula até 5 vezes e a ultima aqui é a minha build reforço que eu vario mais dessa build do que o troco de roupa que aqui tá o machado sanguinário né que é o vampirismo mas normalmente eu utilizo muito aquela outra build que eu não tô lembrado o nome que ela causa um uma chance de dano crítico maior vou tá mostrando aqui só um momento vamos voltar aqui não, não é aqui calma cadê essa aqui ó que é o fantasma escarlate 30% de ataque físico e 20% de velocidade de ataque e 25% de chance de dano crítico por quê? porque ainda com o dano aumentado a chance de dano crítico aumentado ainda vai ter a velocidade de ataque aumentada que é muito importante pra Bandang graças aos seus ataques básicos e a sua passiva causar dano crítico aumenta a velocidade de ataque do herói em 30% e a chance de crítico em 5% por 2 segundos então, quanto mais dano crítico você causar juntamente com a build de dano crítico mesmo que é a fúria do Guerreiro Selvagem vai tá aumentando a velocidade aqui exponencialmente então é o que eu mais utilizo beleza? no final de partida é o que eu mais utilizo de vez em quando eu faço uma lâmina dos sete mares dependendo um vampirismo roubo de vida até mesmo uma penetração de armadura por questão do tanque no final de partida tá aguentando bastante meus danos mesmo estando com um dano muito alto e pra completar se você tiver contra um cara que tá com um vampirismo lá no talo você usa essa aqui que é a Labarda ela reduz o efeito de regeneração de HP dos inimigos em 50% então, se você tá com um herói como Yu Zhong que é aquela apelação de roubo de vida isso aqui vai ser o remédio contra ele então, utilize-a na forma certa aprenda a mudar as suas builds de acordo com a sua partida dica muito importante agora vamos pros emblemas o emblema que eu utilizo é assassino tô usando 3 em agilidade 2 em penetração e 1 em chance de dano crítico e o emblema principal é o killer spring eliminar um herói inimigo restaura 15% de HP e aumenta a velocidade do movimento em 20% galera, essas foram as melhores dicas que eu pude dar sobre ele qualquer dúvida é só deixar nos comentários não fala água por favor deixa o like e se inscreve no canal outra coisa bandang uma coisa se você quer um herói pra tá subindo de elo é uma boa escolha, beleza? na maioria das partidas que eu joguei com ele eu ganhei todas tive uma certa dificuldade recente da atualização não por questão de não ter sabido lidar com a partida e sim pela galera do meu time tá tudo perdido tinha mago farmando tinha vale farmando eu não tava aguentando pegando o blue, querendo pegar o red sem o link sem nada pra fazer e o link indo pra parede morrendo toda hora então vou trazer um vídeo específico ajudando a galera aí que tá iniciando com essa nova atualização pra não tá ficando pra trás, beleza? galera, até o próximo vídeo